Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento para vocês esse aqui é um Focus 2.0 de 16 válvulas, automático flex, ano 2012. Vamos ao detalhe desse velhíssimo carro. Dá uma olhada aqui no acabamento dianteiro. Faróis de lâmpadas halógenas, faróis de neblina. O veículo conta com manual e chave reserva. Dá uma olhada no design. Rodas de liga leve, freios ABS, roda E-Aro 16, perfil do pneu 205-55. Conta com retrovisor com pisca. Vamos aqui a parte interna do veículo. Dá uma olhada no acabamento. Conta com conjunto elétrico, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos, bloqueadores de vidro, tramas elétricas. Conta com ajuste do banco do motorista. Todos os bancos são revestidos em tecido. Dá uma olhada aqui. A ligação do carro é pelo Start-Stop. A chave é por proximidade. Conta com câmbio automático com modo manual. Ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro. Som MP3 player, CD player, rádio AMFM. Dá uma olhada aqui no acabamento do veículo. Você que procura um carro com design esportivo. Esse carro aqui vai te satisfazer muito bem. Dá uma olhada aqui. Aqui é a quilometragem. Conta com direção hidráulica. Airbags frontais para o motorista e passageiro. Controle de som no volante. Atrás do volante, na verdade. É, meus amigos, isso aqui é um Focus 2.0, 148 cavalos. O veículo está impecável. Vamos ver aqui a parte traseira dele. Dá uma olhada na amplitude. Conta com três encostos de cabeça. Os bancos são rebatíveis. E bipartido. Você ganha o interior maior no seu porta-malas. Está querendo saber o preço desse carro? Acesse nosso site, ocedecarro.com Lá você vai tirar todas essas dúvidas com de nossos construtores. Conta com um bom porta-malas. Dá uma olhada na amplitude dele. Aqui estão os detalhes da borracha. Inteiramente novos. Estepe está novo. É, meus amigos, está procurando um veículo com design esportivo. Que abrange muita esportividade. Esse é o carro para vocês. Esse aqui é um Ford Focus. Motor 2.0, 148 cavalos. Veículo automático flex. Ano 2012. Conta com manual e chave reserva. Você vai encontrar esse carro aqui na Clássica de Carro. Sua Carolina, Florencio, no Guadabara, em Campinas. Nosso telefone é 3243-6665. E acesse nosso site, ocedecarro.com É, meus amigos, essa é a Clássica de Carro. Negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem.